Olá pessoas de um dia de hoje, eu sou Nicole e sejam bem-vindos ao canal para mais um episódio do Last of Us Parte 2, episódio 10. Vamos lá descobrir o que acontece no teatro. Ok? Vamos lá descobrir se o teatro está seguro ou não. E já agora apanhar tudo, né? Tudo o que puder ser usado, vamos usar. Está com um misturso, não dá um misturso. Tem tudo cheio, ok? Está ótimo. Que sangue! Não sei se quantos pessoas moram nesse play. Uma canela para apanhar. Ah sim senhora! Está a apanhar a carta. Está a complicar. Ok. Antes de subir as escadas vou ficar um fio inferior, ok. Esqueci. Se calhar tenho que subir já as escadas. Eu estou muito escandalizada. Deixa eu estar. Eu estou muito escandalizada. Eu estou muito escandalizada. E por aqui está a decidir. É. Ok, já cá vem. Vamos lá. É isso que nós vamos efetivamente fazer. Ligar o Power, mas primeiro vamos ver o que há para aqui, porque de certeza que há umas coisas para explorar e tenho um feeling que ligar o Power vai dar trigger a uma coisa importante. Depois íamos escapar esta carta. Aqui não há nada. Nada. Não? Aqui não há nada. Não há nada. É isso aí. É, não é, não é, não é, não é. É isso. Não parece que eu gosto de frito. Já está ligado. O que é isso? Tudo bem? Temos umas chaves. Se calhar é daquela parte lá abaixo. Se calhar não, de certeza. Vamos entrar lá abaixo e vamos descobrir. Bingo! Ah, não me digam que isto é que ela está sempre a aparecer no YouTube. O tempo todo. Que não é nenhum spoiler, mas... Parece-me bastante que sim. Tem uma tomada de novo. Vamos ter que ver com a guitarra. Vixe! Ah, acho que vai, que ainda temos que seguir. Amém. Oh, ela está a ter flashbacks. Já estamos, vamos. Ah, vamos poder jogar com o flashback da Ellie. Ok. Oh, um monte de catinhos. É um bom filho. Ah, vamos ver o que pode. Ah, vamos ver. 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 Ah, vou ver. Ah, vamos 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 ver. Você está escondido? Não, parece que você está escondido Ai, ela brilhou-se todo Ok F***, eu estou terminando Tudo bem Mas, tipo, é uma... Uma grande coleção comica? Não, espera Uma coleção de DVD? Uma coleção de DVD? Sim Que? Que? Só... Como tem as discos? Eu não sei Pai Que? Que? Isso nem se enfalou Sim, isso nem se enfalou Vamos lá Sim, para que não se enfalou Olha eu! Eu estou com um diabólico de um dinossauro! O que você está fazendo? Não saiba! Apenas saiba abaixo! Aaaaaaah! Ei, ei! Você viu isso? Sim, eu vi. Não é incrível? É incrível que você não rompe nada. O que é isso? É um livro? É um livro dinossauro. É um livro direitado. O que é isso? Não tem carrasco, não. Um dos dinossauros está aqui. Joel, é para você. Muito bem. Entendeu? É porque você é velho. Não, eu entendo. O que é ela para se apanhar? Pronto. Mas pode haver aqui. Tem que ser bom para estar tudo. Um brinquedo de Sinossauro. Escoleta. Na verdade, é um... De... Deononychus. Eu tenho certeza que esses são Velociraptos. Eu quero dizer, pelo menos é o que eles chamam eles. Mãe... Embora cofas uma esposa. O que é isso? Eles são todos Hadasaur Mas, muito bem para isso Você está falando comigo? Não Não O nome do Galimimimis significa Chicanlank Não é Chicanlank O nome do Galimimis 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 Isto é na casa do pai Deu mais nada, isto é na casa do pai Ah Somente e apenas na casa do pai Só a mente e apenas na casa do pai Fazer que alguém pôr Ahahahah Pronto, certo Gostei do detalhe Acho que deu boa importância aos detalhes O que é boa é Fiz Este dinosaur já vi Este aqui garante é que não me deixa carregar outro ano Eu não sei que eu vou para este lado É Seria ele que eu provavelmente iria É bom, eu comia tanto Imagina, eu dou muitos cocos Acho que sim Definitivamente era o que eu diria Definitivamente Ai Estes lá Estes lá A avançar Acho eu Isto aqui é o que é? Nada? Ok Tem-se uma sala fechada Parece É o Velociraptor Velociraptor Joel Este é o que você falou? Velociraptor? Ele é tão pequeno É, eu não acredito que os filmes Eu acho que Tchau É É É Então Então, vamos lá. Oh, o que é que é essa? É, eu acho que é um bairro. Bem, na verdade, paleontologia, os bairros são dezembro, não sei. Eu sei. Excuse-me, professor. Eu tenho a minha mão, mas eu tenho a minha mão. 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 Mas tudo Parece que não deve interagir Está assim agora O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ei, Joel, você pode chamar todos os planetas? Minha mãe muito educada nos serviu uma bonita pizza. Ah, você só teve uma peça? Minha, Mercury, muito venus, mãe, Mars. Oh, ok. Eu entendi. Isso é muito legal. Ei, Joel, achem o que o primeiro animal que você paga para o espaço? Não, não é isso mesmo. O que é isso? Hum-hum. Why don't you tell me what you like? Hum-hum. People on your time. Hum-hum. 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 . 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 Oh... O que diabos? Uh... Ok... Wow. Wow. Olha só tudo isso aqui. Oh, tão malha. Man... Você pode imaginar que... O que você tá fazendo? O que é isso? O que é que eu fiz? Olha que as elas são... Olha... A missão espacial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Puxa na direita Ai! O Gevali! Eles estão com o Gevali O que foi isso? É apenas um animado O que foi isso? Vamos nos movermos. Eu quero um fogo antes de ficar muito escuro Não sei, até o dia não consigo apertar a minha cara à frente. O que foi isso? Onde devemos tocar a guitarra? Então... Espera, espera! Vamos fazer aqui um save point para voltarmos aqui atrás. Vou fazer assim uns covers de vez em quando. Deixando para tocar o que a gente quiser. Como é que será que isto funciona? Deve escolher os acordos e tal. Deixando para tocar a guitarra Acho que é preciso ir para a bateria. Não. Ah! É difícil acertar, portanto... Mas eu vou ficar a voltar. Vou brincar com isto. Obviamente. Agora vamos descobrir, vamos descobrir. Mas entre. Vamos lá Só um pouquinho... Estou dividendo. A veste. Estou dividendo. Estou dividendo. Estou dividindo. Estou dividindo. Foi uma conexão perdida. Antenna. Nós descobrimos a nossa escola. Boa. Esse cara, Owen... Ele foi AWOL. Talvez Tommy chegou a ele. Talvez... O que é ela? Não há nada. Então... Os números... são locais. O estacionamento que nós estávamos em? É seis. Tem muita conversa que vem de dois, então eu acho que é a sua base. É... 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 Não é bom. Ei. Eu vou pegar ele. Você vai guardar ele, ok? Espera. Give me your hand. Awww. It's for good luck. I'm gonna believe a luck. I do. Awww. HILCREST. Is this the right place? Oh, ha, 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 ha. Se vocês querem saber que vai acontecer em HILCREST vocês já sabem o que é que têm que fazer, é só deixarem o vosso like, comentarem, subscreverem o canal e ativarem o sininho das notificações para continuarem a acompanhar a gente. a sair no canal. Até ao próximo vídeo pessoal, até à próxima e até mais!